Minha vida, minha história, só fez sentido quando eu te conheci. Seus olhos, tua face, me levam além do que eu pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem você. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você.